Bom, eu já tenho 15 anos já atuando no setor farma, desses 15 anos, 14 anos no varejo farma lá e quase um ano mais ou menos ali já agora na indústria com vendas. E eu listei alguns motivos aqui, conversando com pessoas todos os dias, todos os dias, todos os dias eu falo com pessoas que atuam em balcão de farmácia, todos os dias. Eu listei alguns motivos aqui do porquê que eu vejo que elas não conseguem, elas não conseguem se desenvolver e ir para o balcão assim de uma vez por todas. E aí eu vim trazer esses motivos aqui para vocês ficarem ligados e vocês conseguirem aí se desenvolver e aprender rápido, beleza? Se você não me conhece, meu nome é James, eu já atuo em farmácia no setor já há 15 anos, como eu acabei de falar. E monta esse canal aqui para te ajudar, você que trabalha em balcão de farmácia e o que pretende atuar, esse canal aqui é para você. Ele já tem muitos vídeos aqui sobre medicamentos, sobre organização, sobre muitos e muitas coisas aí, beleza? E vamos lá, o primeiro motivo aqui, se você faz, né? O primeiro motivo aqui é, as pessoas, pelo menos iniciantes assim, que não conhecem ainda o mercado, que estão perdidão, às vezes não é nem por culpa dela, né? É porque assim, elas não procuram ajuda necessária, principalmente de pessoas que estão na área. Você tem que trocar ideia com as pessoas que estão na área, cara, não tem jeito, tá? Você tem que ver realmente quem está lá no dia a dia, quem está passando pelo que você vai passar, para você trocar aquela experiência e você entender realmente o que acontece, como que acontece, para você não ficar preso na teoria. E esse primeiro motivo é isso, tá? As pessoas passam muito tempo em banco de cursinho e acaba que não evolui. Até parece contra-intuitivo, você está num cursinho para aprender, mas na verdade, na verdade, você não aprende. Por quê? Porque, cara, você vê que quando você estiver lá fazendo os teus cursinhos, vendo aqui, fazendo um monte de carro, fazendo um monte de coisa, você vê que na teoria vai ser uma coisa, só que lá na prática vai ser outra totalmente diferente. Eu já vi nego aí passar 3, 4 meses aí estudando matemática para farmácia, fazendo a regra de 3 para balcão, para dia a dia. Eu te desafio aí numa farmácia aí, perder tempo lá mesmo, dentro dessa farmácia, né? Pega uma cesta lá, vai comprar coisa e fica observando os atendentes, os balconistas, até o próprio farmacêutico e vê se eles vão fazer, tipo, passa uma hora lá dentro da farmácia. Vê se dessa hora eles vão fazer algum cálculo, alguma regra de 3. Isso não existe, isso não existe. Imagina aí, você está com uma fila de pessoa lá, 5 pessoas para se atender. Aí, chega uma receita lá de, sei lá, de antibiótico e você vai, com essa receita de antibiótico, fazer uma regra de 3 lá. Para cada uma daquelas 5 pessoas lá. Se não existe, o que vai existir ali vai ser você fazer um cálculo simples ali com uma calculadora, né? E usando o raciocínio lógico, é só isso. Não tem regra de 3, muito de matemática que o pessoal ensina por aí. Por isso que o primeiro motivo de você não conseguir ali realmente se desenvolver e aprender a trabalhar no balcão, é você passar muito tempo no cursinho. E aí, eu já vou linkar aqui com o segundo motivo que é, as pessoas não estudam os medicamentos. Não estudam os medicamentos. Sendo que o balcão, o dia a dia ali é medicamento. A pessoa vai te chegar, vai chegar lá com a receita médica aqui, né? Nessa receita, ela vai te perguntar, ela não pergunta para o médico, ela vai te perguntar, perguntar você. Você tem que saber, né? Ela vai te perguntar como é que ela vai usar, se bem que já está ali na receita, né? Como é que ela vai usar, para que aquele medicamento serve, como é que ele vai agir. Tudo ela vai te perguntar isso. Então, você tem que saber. Sem contar também que elas vão chegar ali no balcão te perguntando. Às vezes ela traz algum, pega um medicamento aqui, traz da casa dela e vai querer te perguntar como é que usa aquele medicamento, para que ele serve, se ela pode estar utilizando, entendeu? Essas coisas assim. Então, é medicamento. É o dia inteiro você lidando com medicamento. Você pega um medicamento na prateleira, você faz indicações, sim. Você faz indicações ali no dia a dia, você anota no modo de usar. Então, você tem que saber estudar os medicamentos. Então, esse é o segundo motivo. As pessoas, elas não estudam os medicamentos. Sendo que é a coisa mais importante que tem para você fazer ali para um balcão de uma farmácia. Aqui, eu estou fazendo um cursinho e lá eu vou aprender. Esses cursinhos que tem por aí, eles vão te passar ali uma lista de uns 10 a 20 medicamentos. Aleatório. Aleatório. Isso é o que é o grande problema. Aleatório. 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 Ela vai te fazer você, tipo, passar muito tempo para se aprender. E não é suficiente. Para você ter uma ideia, eu tenho uma portilha. Estava até aqui, ela que eu imprimo, né? Vou deixar o link aqui dela. A portilha de medicamentos mais vendido. Nessa portilha, ela tem 79 páginas de medicamento. Cada página ali vai conter ali de 20 a 30 medicamentos. Só que, como eu coloco de uma forma estratégica, você vai aprender mais rápido. Por exemplo, eu coloco o princípio ativo ali. Por exemplo, o nimesulido, o princípio ativo. Aí, quais são os éticos? Escaflam, escaflogin, antigolptaflan e os similares. Simelide, escaflogin, neozulida e vários outros. Nimesulide e vários e vários outros. Então, você vê que aqui eu coloquei um princípio ativo, mas eu falei alguns éticos e alguns similares também. Você vê que, falei aqui, vamos jogar por baixo aqui, 8 produtos, 8 medicamentos. Então, você vê que dessa forma é uma forma boa para você estudar. É um modo de usar de 12 em 12 horas, porque aquele serve ali é um anti-inflamatório. Então, essa portilha, ela está dividida dessa forma aí para você estudar, de uma forma estratégica, os medicamentos. Dicto para você. Você está num cursinho, está estudando para ser farmacêutico, está na faculdade. Cara, começa a estudar os medicamentos o quanto antes. Comece a estudar os medicamentos o quanto antes. Porque vai ser a tua área, vai ser a tua vida. As pessoas vão te chegar lá no balcão te solicitando. Você vai prestar na hora que você vai fazer uma indicação. Então, medicamento é a base. É a base fundamental. É como se você for construir um prédio de conhecimento. A base ali, os alicerces ali, para você construir o prédio de cima, são os medicamentos. Você tem que construir essa base primeira, bem sólida, dos medicamentos. Aí, depois, você vai subindo os demais conhecimentos. Não existe. Não existe um balcão de farmácia sem os medicamentos. Não existe, não. Beleza? Aí, clica no link aqui abaixo, que vai ter o link de você adquirir minha portilha. Tem uma portilha e tem um curso só de medicamentos. Para você ver quão sério é isso. O terceiro motivo das pessoas não conseguirem é o seguinte. As pessoas, elas acham que alguém tem que chegar lá e ensinar elas. Tipo, a pessoa chega lá no balcão, numa farmácia, num balcão, né? Já está lá no balcão, só que ela acha que o dono da farmácia tem a obrigação de ensinar ela. Cara, tem até farmácia que faz isso, mas a exceção é a grande minoria. Eu não te indico você esperar que isso aconteça. Que você vai quebrar a cara, né? E ninguém é obrigado a te ensinar, não. Você que tem que correr atrás de estudar por conta própria. De conseguir resolver os problemas. De ver vídeo como esse aqui. De aprender, de correr atrás. De procurar o Instagram. Inclusive, o meu Instagram é a rubaguia do balconista. Tem muita coisa lá pra você. De ver vídeo, de ver vídeo de medicamento. De ler bolo, de comprar livro, de comprar curso. Esse é um problema seu. Problema seu. Você que vai ter que pagar esse preço inicial ali pra você aprender. Porque assim, tem até muitos donos de farmácia. Eu conheço muitos donos de farmácia que pegam o cara cruzando do zero lá e ensinam ele. Tem os caras que fazem isso. Mas geralmente as farmácias já querem o cara pronto. Ah, mas como que elas querem as pessoas prontas? Se a pessoa não nasce pronta, a pessoa tem que ter oportunidade. Sim, você tem que ter oportunidade. Porém, tem muita oportunidade. As pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades. Já vou falar mais sobre isso, tá? Então, você tem que estudar por conta própria. Você não pode esperar da tua empresa lá que ela te dê algum curso, que ela vai te ensinar. Você não pode esperar por isso. E se acontecer de você trabalhar, se você se sortudo, você trabalha numa empresa que ela vai te dar um curso, ela te dá um treinamento. Cara, aproveita o máximo possível isso. E também, não fique só nisso, não. Não fique só dependendo da empresa, não. Vá atrás de cursos de materiais como esses que eu tenho, do meu e-book que eu falei aqui, que tá no link da descrição, pra você aprender. Beleza? Então, esse é o terceiro motivo. O quarto motivo é, cara, as pessoas não querem. As pessoas não querem nada. É por isso que nossa área não tem concorrência. Se você consegue aprender, trabalhar no banco de farmácia, você pode ter certeza absoluta que não tem concorrência pra você. Não existe concorrência pra você. Não existe. Não existe concorrência pra você, não. Você pode ir de norte, até no nordeste, próprio nordeste, sul, sudeste, no centro, que é onde eu tô aqui, não tem concorrência pra quem realmente se dedica, quem realmente aprendeu a trabalhar nesse mercado. Não tem concorrência. Não tem concorrência porque as pessoas não querem. Eu visito muitas farmácias hoje em dia e você vê lá que, assim, desde que eu comecei lá atrás também, você vê que você chega na farmácia 95%. 95% das pessoas que não estão nem aí. E 5% são as que ainda vão atrás de alguma coisa, ainda querem aprender. Esse dia eu tava até conversando com o dono de farmácia, que ele viu que eu tinha um Instagram lá, votou pra quem trabalhava em farmácia e queria aprender, né? Ele falou, rapaz, por que você não começa a divulgar mais isso, você não chega na farmácia, você não fala mais sobre isso. Eu falei, cara, é que é o seguinte, na minha experiência, as pessoas que mais têm resultado é as que vão procurar por conta própria. Por exemplo, se você chegou no YouTube e procurou um vídeo desse aqui que eu tô falando, então você tem a probabilidade de conseguir de aprender, porque você realmente quer. Agora, pra você chegar lá e despertar a pessoa é mais difícil, tá? Porque por mais que ela visse e fale assim, ah, eu quero aprender, não sei o que, não sei o que, você vê que a linguagem não verbal dela, as atitudes dela não dizem o contrário. Ela fala, ah, eu quero aprender, mas aí no tempo livre dela ela tá fazendo o que? Ela tá lá no celular, ela tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, menos aprender. Entendeu? Então esse é o quarto motivo, elas realmente não querem. O quinto, cara, é que as pessoas não sabem aproveitar as oportunidades, tá? Você tem que aproveitar as oportunidades. A gente não tem oportunidade, a farmácia não tem oportunidade, a farmácia dá oportunidade sim. Só que, às vezes você não consegue trabalhar no balcão ainda e você quer uma oportunidade direto no balcão. Você não vai conseguir ir direto no balcão, porque você não sabe trabalhar no balcão ainda. E é até bom que você comece de baixo, por exemplo, no caixa, porque você não tem tanta responsabilidade de você fazer um erro que pode prejudicar ali, tipo, o contexto inteiro. Entendeu? Então é melhor você começar de baixo ali, começar pelo caixa. Aí lá você vai estar ganhando um salário e você vai estar dentro da farmácia, que é a melhor escola que tem. E aí você vai aliar isso e logicamente vai ser buscar conhecimento, buscar pessoas que estão querendo te ajudar, pessoas como eu tô aqui na internet já que tá fazendo muito conteúdo pra você, buscar livro, buscar treinamento, buscar cursos e isso, tá? E se você tem que saber aproveitar a oportunidade. Uma vez que você tá dentro da farmácia, você tá tendo a melhor oportunidade que você pode ter aí no mercado. Entendeu? E o último motivo aqui, ó, é que se você não busca ajuda, ah, quer aprender e tal, mas ela só ficou num quer e ela não buscou alguém pra ensinar ela, ela não foi, por exemplo, fazer algum curso, fazer algum treinamento e ela não, ali no dia a dia, ela não faz essas perguntas pras pessoas. Às vezes a pessoa que tá ali, ela tem, ela quer até te ajudar, mas como você não se abre com ela pra você buscar realmente aprender, ela não vai adivinhar. Entendeu? Então é isso, pessoal. Aqui abaixo nos links da descrição aqui vai ter alguns links aí que você quiser entrar, se você quiser aprender mais comigo, se você quiser fazer treinamento, você pode me seguir também lá no Instagram. O que eu te oriento? Adquira um e-book que tem aqui abaixo e depois, se você quiser fazer os cursos, você faça os cursos que eu tenho certeza absoluta. Se você não aprender, se você não quiser. Se você realmente quiser, você consegue aprender. Beleza? Tchau, tchau. E se inscreve no canal aí e até o próximo.